Irina e Irina decidiram se casar. O casal de lésbicas é o primeiro a tentar oficializar a união em uma repartição municipal no centro de Moscou. Mas o pedido foi negado pela funcionária do local. Nos amamos e queremos construir uma vida juntas. Por isso queremos formalizar nosso relacionamento. Não somos diferentes de qualquer outro casal. Apenas quero casar com a pessoa que amo. Por que não poderia? Sou como qualquer outra pessoa. Mas não perante a lei. O casamento homossexual na Rússia é proibido e as noivas não ficaram surpresas quando o cartório se negou a realizar a união. De acordo com o artigo 1, parágrafo 3 do Código da Família, a legislação familiar permite apenas a união entre casais heterossexuais. O casal chamou atenção ao assunto. Casos de homofobia são frequentes na Rússia, onde a homossexualidade era um crime até 93 e deixou de ser classificada como uma doença mental em 99. Quando o prefeito de Moscou proíbe a parada gay dizendo que é uma aglomeração de satanismo, que os homossexuais são culpados pela AIDS em Moscou, quando ele diz essas coisas, é claro que o sentimento de homofobia aumenta tremendamente. Mas Irina e Irina não vão desistir. Em poucos meses o casal vai para o Canadá, onde o casamento do mesmo sexo é permitido. Irina e Irina decidiram se casar. O casal de lésbicas é o primeiro a tentar oficializar a união em uma repartição municipal no centro de Moscou. Mas o pedido foi negado pela funcionária do local. Nos amamos e queremos construir uma vida juntas. Por isso queremos formalizar nosso relacionamento. Não somos diferentes de qualquer outro casal. Apenas quero casar com a pessoa que amo. Por que não poderia? Sou como qualquer outra pessoa. Mas não perante a lei. O casamento homossexual na Rússia é proibido e as noivas não ficaram surpresas quando o cartório se negou a realizar a união. De acordo com o artigo 1, parágrafo 3 do Código da Família, a legislação familiar permite apenas a união entre casais heterossexuais. O casal chamou atenção ao assunto. Casos de homofobia são frequentes na Rússia, onde a homossexualidade era um crime até 93 e deixou de ser classificada como uma doença mental em 99. Quando o prefeito de Moscou proíbe a parada gay dizendo que é uma aglomeração de satanismo, que os homossexuais são culpados pela AIDS em Moscou, quando ele diz essas coisas, é claro que o sentimento de homofobia aumenta tremendamente. Mas Irina e Irina não vão desistir. Em poucos meses o casal vai para o Canadá, onde o casamento do mesmo sexo é permitido. Mas Irina e Irina não vão desistir.